Bruno Gagliasso, surpresa! Ator vai buscar o filho novo à escola com a companhia do Hulk. Há momentos que as crianças recordam para sempre. Zia, o filho mais novo de Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank. Viveu um momento inesquecível e a carinha do menino é a maior prova disso mesmo. Os atores decidiram surpreendê-lo e levaram o incrível Hulk para o irem buscar à escola. Num vídeo tenorente partilhado pelos atores, Zian surgiu a sair da escolinha com um pequeno Hulk na mão e a reação ao ver o verdadeiro foi hilariante. Dessa vez eu levei o verdadeiro H.O.L.K. para buscar o Babi Z na escola. Será que ele amou? Escreveram na legenda da partilha.